Olha, José já tinha casado, José já tinha filhos, e sabe o que eu entendo? Que não é porque você está no deserto que você não pode frutificar, não eu estou no deserto então eu não vou tomar banho, eu não vou pentear cabelo, eu não vou trocar de roupa, ai eu estou sofrendo no deserto, não no deserto eu vou continuar me movimentando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar produzindo, do mesmo estando no meio do deserto. Tem hora que a gente estica o deserto da vida da gente, a Bíblia diz que José estava tão pronto para viver aquela história, que quando a esposa dele engravida, o primeiro filho que eles têm, eles colocam o nome Manassés, que Manassés venha a nascer dentro de você aí, porque quando José dá o nome de Manassés ao seu filho, ele diz, Deus me fez esquecer, você vai ficar até quando lembrando o seu passado? Você vai ficar até quando pisando nesse passado? Gera Manassés aí, Deus me fez esquecer, levanta a mão comigo e diz assim, eu sou geradora, Manassés, Deus me fez esquecer todas as minhas dores, eu estou em paz, José estava dizendo assim, não importa, todo mundo cantou aqui, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi, mas você quer sobreviver com depressão, você quer sobreviver dizendo ninguém gosta de mim, não sai de casa não, esquece isso aí, vai para frente, você não é caranguejo para andar de lado e nem para trás, você é filho, anda para frente, lá na frente tem vitória, lá na frente tem história, lá na frente tem recomeço, é lá na frente, atrás não tem mais nada, lá atrás não dá para arrumar, o que você viveu, o que você passou, não dá para reescrever, e o sangue de Jesus que nos livre de viver tudo o que a gente já passou, a ordem agora é ir para frente, José depois que ele esquece, o esquecimento das nossas dores, nos faz gerar Efraim, nos faz gerar prosperidade, como assim pastor? Porque enquanto você está dizendo, aí eu sofri viu, nossa, olha não foi fácil viu, você não esqueceu, não tem como Deus trabalhar, agora quando você esquece, Deus fala, então agora eu vou fazer você prosperar, mas aonde? No lugar da sua aflição, aonde você foi humilhado, aonde você foi envergonhado, ah não, é naquele mesmo bairro, é na mesma casa, é no mesmo emprego, é lá mesmo que eu vou fazer você prosperar, não precisa mudar de cidade, não precisa mudar de país, fica firme lá, tem hora que eu brinco comigo, e às vezes o Rafael, a Marina, esses meninos que me acompanham, a Evelyn, o Douglas, eles sabem, que eu já tive muita vontade de ir embora de Boituba, muita, 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 a minha oração era só essa, Deus me tira daqui, para querer Sorocaba, que nem gente grande, eu vou para Sorocaba, eu vou para no céu onde, olha eu fui até para os Estados Unidos, na hora da minha dor, tudo na minha cabeça, não saí de Boituba, e Deus dizia para mim, fica aqui, eu falava, Deus não dá, e Deus falava, fica aqui, de repente, os anos foram passando, não, não foram dias, não foram meses, foram alguns anos, tem coisa que dói, só que enquanto eu estava doendo, eu estava servindo, eu estava trabalhando, eu estava pregando, eu estava vivendo, quando eu vi, eu falei, ué, cadê aquela dor aqui? Nasceu uma nascença dentro de mim, eu falei, epa, eu esqueci, e agora? Deus falou, agora eu vou fazer você prosperar, ei, que o Efraim venha tomar conta de ti, que você esqueça as marcas do seu passado, que você esqueça as decepções que você viveu, ou tem uma mulher negra linda, de roupa estampada, a senhora, não, quer ser negra também, né? Fica de pé, minha linda, Enquanto eu estou pregando essa palavra, eu vejo um Deus que, da cura que te visitou, Ele diz assim, fui eu quem te curei, que arranquei desde a raiz, porque os médicos diziam assim, o processo vai ser difícil, mas eu estava em todo o tempo do teu lado, no meio daquela dor, o câncer não te matou, agora o Deus Todo-Poderoso vem e diz, eu tenho muito para escrever na tua história ainda, enquanto tu estás aqui, eu vejo Deus indo visitar o teu lar, visitar a vida dos teus filhos, e Ele diz, tu acha que é uma criança estaria dias de vida, para que tu não pudesse dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, descansa, deixa o Efraim nascer lá dentro da tua casa, porque tem prosperidade de Deus, chegando lá. Aleluia!